Oh, meu pavião, enche o meu peito de emoção Mocidade e alegre estão lá no meu coração Maravilha! Maravilha! Alô, você! Bate no peito e diz Eu sou mocidade! A emoção transporta da veia, meu pavião O samba festeja, vamos sorrir Amar, enfim, vem mocidade, alegre, ser feliz A emoção transporta da veia, meu pavião O samba festeja, vamos sorrir Amar, enfim, vem mocidade, alegre, ser feliz Eu sou o guiso dessa gente Faço a vida mais contente Tão inocente na criança a sonhar O mundo de magia conquistar A palmas Bata palmas No cinto o som vai começar Trago A alegria em seu olhar Abram a laça, o palhaço vem brincar No picadeiro da imaginação Sou emoção no coração A mais bela expressão Já fui malandro sim Com um jeitinho assim Gostou demais Com um brasileiro debochado e reverente Na chanjada fui a arte dessa gente Já fui, eu fui Já fui malandro sim Com um jeitinho assim Gostou demais Com um brasileiro debochado e reverente Na chanjada fui a arte dessa gente Tô no ar Em forma de ironia Que vai voar Meu jeitinho só Transformo a tristeza em coisa boa Mesmo nessa dor Eu vou batalhar Estar no meu povo Quando desfilar Cantar, zampar E ser feliz assim Com minhas baianas Vindo a girar São 40 anos Nem vamos brindar É festa, amor E alegria Vai te conquistar A emoção Transforma na beira Meu fabilão O samba Penseja Vamos sorrir Amar Enfim Teimos cidade Alegre Ser feliz A emoção A emoção Transforma na beira Meu fabilão O samba Penseja Vamos sorrir Amar Enfim Teimos cidade Alegre e ser feliz Sou o riso dessa gente Faço a vida mais contente Pra eu sentir uma criança a sonhar O mundo de magia conquistar Adão Palmas E o circo só vai começar Amor, alegria em seu olhar Abra o alas e o palhaço vem nos dar No brincadeiro da imaginação Sou emoção no coração A mais bela expressão A fuma malandro sim A fuma malandro sim Dos carros demais O brasileiro debochado e reverente Na chanjada fui a arte dessa gente Já fui, eu fui Já fui malandro sim Com um jeitinho assim Gostoso demais O brasileiro debochado e reverente Na chanjada fui a arte dessa gente Todo ar Todo ar Em forma de ironia Maravilha, maravilha Vejam só Transformo a tristeza em coisa boa Mesmo nessa chuva eu vou cargalhar Estar no meu povo Quando desfilar Cantar, sambar São 40 anos de glória E você faz parte da nossa glória Parabéns, Mocidade Alegre São 40 anos de glória E você faz parte da nossa glória Parabéns, Mocidade Alegre 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 Parabéns, Mocidade Alegre